Olá família Alfa quero cumprimentar a todos com a Gloriosíssima Paz do Senhor seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa já dá aquela forcinha como de sempre deixando o seu like e se você crê na volta do Senhor Jesus inscreva-se neste canal pois esse canal proclama a volta de Cristo John Lennon aquele que brincou com Deus com Deus não se brinca ele um dia afirmou que era mais popular do que Jesus e todos sabe o fim trágico deste homem hoje eu venho trazer uma tradução da música dele com o título Imagine queridos vocês vão ficar de boca aberta com esta tradução com certeza você já deve ter escutado essa música e cantado também porque é um clássico é um hino mundial preste atenção nesta tradução vamos lá bem meus amados irmãos o vídeo já começa meio macabro eles andando pelo caminho obscuro todo de preto né é um caminho de trevas de sombras e agora vamos ver o que fala a tradução desta música vocês vão ficar de boca aberta imagine que não há paraíso é fácil se você tentar sem inferno abaixo de nós sem inferno abaixo de nós acima de nós só o céu imagine que não há países olha o que ele está pregando é para você imaginar que não há países ou seja uma população global unida e isso não é difícil de fazer olha o que ele está falando o pessoal nada de matar ou morrer por algo e sem religião também ou seja ele fala que não é para matar por nada tá falando de paz e também uma paz sem religião imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz claramente a gente observa que ele está pregando a nova ordem mundial uma falsa paz mas vamos continuar você pode dizer que eu sou um sonhador mas eu não sou o único opa quem é o outro sonhador que sonha com os países unidos com uma paz global global ele está falando do anticristo pessoal é um anticristo que sonha em dominar o mundo olha isso eu espero que um dia você junte-se a nós ou seja ele espera um dia que toda a população junte-se a ele e ao anticristo na nova ordem mundial se junte a este sonho de manter todas as nações unida de acabar com as nações de formar um governo global um governo único uma falsa paz e ele está pedindo para você se juntar a ele através dessa música e o mundo será como um eu acho que o sonho de joeleno está se cumprindo hoje estamos na nova ordem mundial do futebol da saúde do dinheiro em tudo estamos se formando um só povo as nações estão perdendo as suas soberanias olha o que está acontecendo no dia de hoje esta música de joeleno está se cumprindo imagine sem propriedades olha que coisa pessoal na nova ordem mundial as casas não vai pertencer mais a você mas ao governo e isso a gente tem prova um rabi já vem denunciando isto vamos dar uma olhada o governo assumirá o direito de criar os filhos escolas privadas universidades e outras instituições educacionais instituições irão para o estado a abolição dos veículos particulares a abolição de todas as empresas privadas em viagens aéreas o número de passageiros será limitado ao mínimo concentração de pessoas em uma zona especial as cidades pequenas cancelamento de sistemas de irrigação a abolição das empresas privadas no setor agrícola incluindo a proibição da propriedade de animais cancelamento de moradia privada restrição do uso da terra mas vamos continuar com o vídeo porque tem mais bomba pela frente eu me pergunto se você consegue eu me pergunto se você consegue sem necessidade de ganância ou fome uma fraternidade de homem olha o que ele está falando número de homem está falando de marca da besta também o papa francisco está falando direto sobre fratelitude fratelitude fraternidade está pregando isso direto nos dias de hoje e no ano de 1900 e antigamente o john lennon já pregava uma fraternidade de homem vamos continuar imagine todas as pessoas é brincadeira né compartilhando todo o mundo está falando de globalização nova ordem mundial governo do anticristo você pode dizer que eu sou um sonhador mas eu não sou o único a gente já sabe quem é que sonha com ele né pessoal um anticristo eu espero que um dia junte-se a nós ele quer que você se junte a ele nesse plano maldito e o mundo viverá como um a união global está falando mais uma vez do governo do anticristo o sonhador quem sonha com isso é um anticristo né para poder dominar e reinar bem meus amados irmãos se fosse para escolher uma música tema para a nova ordem mundial essa seria a música perfeita o john lennon pregou tudo aquilo que estamos vivendo hoje ou seja ele já sabia porque já estava programado esse é o plano diabólico do sistema esse é o plano diabólico do anticristo mas jesus é mais igreja e jesus está voltando se prepare para a volta de cristo pois em cristo somos mais forte e nenhuma porta do inferno prevalecerá contra a igreja maior é o plano de deus na nossa vida agindo deus quem impedirá na nossa vida a porta que deus abre homem nenhum fecha amém bem se você gostou do vídeo dê o seu like se inscreva-se no meu canal ativa as notificações para receber todas as publicações eu vou lá fiquem com deus tchau 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 tchau